Música 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 Que eu sou e vinho meu Somos a terra do dia Que gozam lá de Romeu Muito obrigada! Deixa-me já dizer-vos que é a primeira vez que fizemos esta música em palco Até porque não tivemos mais espectáculos este ano, tal e qual como os outros artistas Depois de vir a de São Bartolomeu, dedicada a todos os marqueses Vamos fazer aqui um jogo para tirar a prova dos nove Vamos tentar um tema que se chama Eu Meto, Eu Meto E é dedicado aos jogadores de bilhar Quem é que gosta de jogar bilhar? Põe-me ao ar Olha, um senhor, dois Só dois senhores, significa que só os senhores é que sabem pegar no taco Pois é, é complicado Ah, vocês também sabem Então pronto, já que só sabem dois senhores jogar bilhar Eu vou pedir aos outros todos que os ajudem, não é? Para nós conseguirmos demonstrar como se joga o bilhar É preciso agarrar no taco Mirar as bolas E empurrar as bolas para o buraco Então vocês têm que fazer assim comigo, ensaiadinho Com um jeitinho, devagarinho No buraquinho, eu meto, eu meto Sou seteira, é a primeira No buraquinho, eu meto, eu meto É só decorar no buraquinho, eu meto, eu meto Com um jeitinho, devagarinho Eu meto, eu meto, eu meto Com um jeitinho, devagarinho No buraquinho, eu meto, eu meto Sou seteira, é a primeira No buraquinho, eu meto, eu meto Estão bastante afinadinhos Embora só sejam dois senhores a saber meter a bola no buraco Um aplauso para os senhores Vamos lá em baixo, que tem que buscar aquela buraquinha Vamos lá em cima Vamos lá em cima Vamos lá em cima Estou meto, antes Música Desde o cinco minutos ganho Me ausobligar No centro sente cheio Sou muito boa de chegar No bruto, eu meto, eu meto, eu meto Em cima, eu meto, eu meto, eu meto As colas, eu meto, eu meto E eu meto, tá quer, alburaco No jeitinho, no bagarinho No buraquinho, eu meto, eu meto Sou seteira, é a primeira Amém. 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 Amém.